Bom dia, meus queridos espectadores! Mais um vídeo está começando aqui no Buncha Calaca e hoje voltamos com a série das estreias das grandes estrelas da NBA, do primeiro jogo da carreira de alguns dos maiores jogadores que essa liga já teve. Nessa nova fase do canal, já temos vídeos das estreias de Stephen Curry e Magic Johnson, mas se vocês voltarem alguns anos dos vídeos lançados, também tem de LeBron James, de Michael Jordan, de Kareem Abdul-Jabbar, dentre outros. Hoje eu mostrarei o debut do meu jogador preferido de todos os tempos, Hakim The Dream Olajuwon. Roda a vinheta! Antes de tudo, aquele pedido esperto. Se inscreve se ainda não é inscrito, compartilhe o canal com os amigos e ajude o Vavão aqui a crescer o canal cada vez mais. Um pouco de contexto antes de entrarmos na quadra. Hakim Olajuwon, à época Hakim, sem o H, jogou por três anos na Universidade de Houston, onde levou o time ao Final Four duas vezes, perdendo em ambas as ocasiões no jogo final. Porém, quis o destino que o nigeriano continuasse na cidade de Houston, pois no sorteio do draft de 1984, o Houston Rockets derrotou o Portland Trailblazers na moedinha e ficou com a primeira escolha. Com ela, não teria como ser diferente. Eles escolheram o menino da casa, Hakim Olajuwon, para dar continuidade à reconstrução da franquia. No ano anterior, também com a primeira escolha, os Rockets haviam escolhido o gigante Rolf Sampson. É isso mesmo. As primeiras torres gêmeas da história da NBA estavam montadas. E a estreia deles seria no primeiro jogo da temporada 84-85, entre Rockets e Mavericks, direto da Reunion Arena, em Dallas. A transmissão não mostrou, mas aqui vão os times titulares desse jogo. Pelos visitantes, os armadores John Lucas e Lewis Lloyd, o ala Rodney McRae e as torres gêmeas Rolf Sampson e Hakim Olajuwon. Pelos mandantes, Brad Davis e Rolando Blackman na armação, Mark Aguirre e J. Vincent nas alas e o pivô também novato e estreante Sam Perkins. Mas antes de seguirmos, eu pauso rapidamente para falar da parceira do Bunchakalaka, nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em vários outros esportes, obviamente. Eu tenho o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela, e com ele vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Depositou 100, vira 120. Depositou 200, vira 240. Isso até 100 reais de bônus. Façam os cadastros de vocês agora e se divirtam. Bola ao alto e se preparem para um primeiro tempo discreto e atípico de Olá, João. Por exemplo, já na primeira posse de bola, com 10 segundos de jogo, ele cometeu a sua primeira falta ao puxar o braço do seu companheiro de classe de draft, Sam Perkins. Arremesso de J. Vincent do corner e Hakim pega o primeiro rebote da sua carreira profissional. Ele passa para John Lucas e segue para o campo de ataque. Lucas passa para Lewis Lloyd, que erra a sexta fácil. No rebote, Olá, João tenta a sexta no tapinha, mas erra. Com isso, já são dois rebotes. Vamos avançar para os primeiros pontos da carreira de Olá, João. Ele recebe o passe de John Lucas, mas erra a sexta. Ele não consegue a enterrada, pega o próprio rebote e aí, enfim, desencanta. Além dos dois pontos, ele já chegava a quatro rebotes, três ofensivos no jogo. Mais uma bola recebida no post, giro para cima de Sam Perkins, mas mais um arremesso desperdiçado. No contra-ataque de Dallas, um momento crucial individualmente para Hakim. Ele foi para o contato na tentativa de bandeja de Mark Aguirre, chegando a duas faltas cometidas em apenas quatro minutos de jogo. Logo na sequência, ele seria substituído pelo pivô reserva e também novato, Jim Peterson. O primeiro quarto acabaria nesse arremesso desperdiçado por Rolando Blackman e, até aquele momento, o placar apontava 27 para Houston e 31 para Dallas. Os números da pick 1 do draft eram bem modestos. Dois pontos, chutando 20% nos arremessos de quadra, quatro rebotes, sendo três deles ofensivos, nenhuma assistência, roubo de bola ou toco e duas faltas cometidas que resultaram na sua ida para o banco de reservas precocemente. E querem saber mais? Esses foram os números de Olájuan no primeiro tempo inteiro, porque ele sequer voltou para a quadra no segundo quarto. Vejam o pivô refletindo no banco de reservas. Contudo, um dos motivos que ele não precisou voltar à quadra era que o time estava muito bem. Houston venceu o segundo quarto por 36 a 20, chegando ao placar de 63 a 51 no intervalo. Agora, o segundo tempo de Hakim Olájuan? Esse foi dos bons. Lewis Lloyd vai para a jogada no post, erra o arremesso e Hakim pega o rebote ofensivo, para na sequência fazer a cesta e sofrer a falta. Vejam no replay que Perkins não protege o rebote, permitindo a cesta fácil. Com o lance livre convertido após a falta, Hakim chegaria a cinco pontos no jogo. Mais uma vez, Lewis Lloyd vai para a infiltração e desperdiça o arremesso, mas dessa vez, derrubando Sam Perkins. Sem o seu marcador na cola, Hakim pega o rebote ofensivo e vai para a enterrada. Já são sete pontos e seis rebotes, sendo cinco ofensivos. Novamente, bola para Olájuan no post. Ele faz o trabalho de pés em cima de Perkins e finaliza em um arremesso fácil. Nove pontos. McRae para Olájuan, que gira dentro do garrafão, faz a cesta e sofre a falta de Mark Aguirre. Vejam mais um trabalho de pés magnífico pelo qual ele ficaria muito famoso no futuro. Ali, Hakim chegava a nove pontos apenas no terceiro quarto, todos os nove pontos do time até ali no período. No jogo, já eram onze. Vocês devem estar esperando o primeiro toco da carreira de Olájuan e ele quase veio nesse momento. Aguirre levou o toco de Hakim, sim. Porém, a arbitragem havia marcado falta de McRae no ato do arremesso. Outro toco que ficou no quase. As torres gêmeas fecharam para cima de Sam Perkins, Olájuan até deu o toco, mas a arbitragem marcou falta de Ralph Sampson. Nesse lance, quase veio o primeiro roubo de bola da carreira do nigeriano. Ele conseguiu o deflection, mas a bola saiu para fora da quadra. Bola no post baixo para Olájuan, ele mete o dream shake para cima de Perkins, mas na hora de tirar o 10, ele perde o arremesso fácil. Contudo, Jim Peterson vem para salvar o ataque e consegue o putback. Lucas para Peterson, Peterson para Olájuan dentro do garrafão, giro e cesta fácil, 13 pontos, 11 só no terceiro quarto. Agora o passe vem de Lewis Lloyd. Perkins tenta cavar a falta ofensiva, não convence a arbitragem, então caminho livre para Hakim Olájuan chegar a 15 pontos no jogo. Temos um marcador novo, agora o número 40, Kurt Nymphies. O jeito que ele encontra de parar Hakim é com falta. Vejam no replay que Nymphies tenta segurar o adversário com o corpo, mas acaba cometendo a falta no instante do arremesso. Olájuan acerta apenas o segundo lance livre, chegando a 16 pontos no jogo. Blackman chuta da cabeça do garrafão e Hakim pega o seu sétimo rebote no jogo, o segundo defensivo. O terceiro quarto se encerraria com o placar de 87 a 79 para Houston e os números de Hakim Olájuan até ali eram 16 pontos, 7 rebotes, 5 ofensivos, nenhuma assistência, nenhum roubo, nenhum toco, um turnover, 7 de 13 nos arremessos de quadra e 2 de 4 nos lances livres. E se no primeiro tempo Hakim havia jogado apenas 4 minutos, no terceiro quarto ele ficou 100% do tempo em quadra. Quarto quarto, John Lucas puxa o contra-ataque, erra a bandeja, mas Hakim vem para o putback, sexto rebote ofensivo, totalizando 8, além de 18 pontos na partida. No ataque seguinte de Dallas, Mark Aguirre erra o arremesso e Olájuan pega o seu nono rebote. Rolf Sampson desperdiça o arremesso, mas Hakim pega o seu sétimo rebote ofensivo, 10 no total, e faz a sexta. Com 20 pontos, o novato já tem um duplo-duplo no confronto. Passe pelo alto de John Lucas e Olájuan finaliza com facilidade, 22 pontos. Hakim tem a bola no poste e vê Lucas livre na linha de 3 pontos. O armador converte aquele que seria o único arremesso de 3 pontos tentado pelo Houston Rockets nesse jogo. Uma assistência para Olájuan. Agora a jogada mais bonita da partida. No contra-ataque, John Lucas passa pelas costas, Rolf Sampson dá assistência com um tapinha e Olájuan completa a jogada com um finger roll. 24 pontos para o pivô estreante de Houston e vale a pena dar uma olhada no replay dessa bela jogada. E Olájuan, Johnny, on the spot, quickly up as the fourth man. Eu sei que o placar não está na tela o tempo inteiro, que nem nos dias atuais, mas só para localizar vocês. Nesse ataque, James Vincent acertou o arremesso e Dallas chegou a 10 pontos seguidos, diminuindo a diferença de 18 para 8 pontos, 109 a 101. Chega, enfim, o momento do primeiro dos 3.830 tocos que Olájuan daria na carreira. Quem bloqueia primeiro é Sampson e na segunda tentativa, agora de Brad Davis, Olájuan dá o tocaço que gera o contra-ataque e a cesta de Phil Ford. Vendo o replay, confesso que fiquei na dúvida se Brad Davis estava realmente arremessando ou só jogando a bola para cima de forma desordenada. O que vocês acham? Uma rápida pausa para o anúncio do Miller Lite Player of the Game. John Lucas com 23 pontos e 7 assistências. Houston manteve a diferença em torno de 10 pontos até o fim do jogo e com 3 segundos faltando no cronômetro, o técnico Bill Fitch tirou todos os titulares de quadra, incluindo o Hakim Olájuan. Se no primeiro tempo ele jogou apenas 4 minutos, no segundo tempo ele atuou em todos os 24 minutos, menos esses 3 segundos. O jogo se encerraria nessa última tentativa de 3 pontos de Rolando Blackman como placar de 121 a 111 para o Houston Rockets. Números finais de Olájuan. 24 pontos, 10 rebotes, 7 ofensivos, 1 assistência, 1 toco, 11 de 19 nos arremessos de quadra e 2 de 4 nos lances livres. A gente está acostumado a jogos dessa época terem muitas discrepâncias com os boxscores originais, mas nesse aqui nem tanto. Os pontos, assistências, roubos e tocos batem. Na minha contagem ele pegou um rebote ofensivo a mais. Nos arremessos eu anotei 11 de 19, mas no boxscore está 11 de 18. E nos lances livres onde ele chutou 2 de 4, no boxscore está 2 de 5, mas eu imagino o que aconteceu. No seu primeiro lance livre da partida, Olájuan errou, porém a arbitragem mandou voltar e ele cobrou de novo. Isso pode ter confundido o mesário a marcar um lance livre desperdiçado a mais. Por fim, uma curiosidade. Sabem quem estava na arquibancada assistindo ao jogo? O comissário da NBA, David Stern. O curioso é que essa também era a primeira temporada dele como comissário da NBA. Inclusive, Hakim Olájuan, primeira escolha no draft de 84, foi literalmente a primeira escolha de draft anunciada por David Stern em sua vida. Obrigado por me acompanharem mais uma vez por aqui. Dicas de jogos históricos? Deixem nos comentários. E nos vemos no próximo sábado. Tchau. Até lá.